Pessoal, no último sábado, o advogado André Lacerda, que é pré-candidata a deputado estadual, esteve aqui em Três Lagos e eu tive uma conversa com ele para saber aí das propostas para a nossa região. Confira. Na manhã do último sábado, o jovem advogado André Lacerda, pré-candidata a deputado estadual, esteve em Três Lagos e a nossa equipe conversou com ele sobre as propostas que ele tem caso seja eleito. Uma das bases do pré-candidato é a tecnologia e, claro, a juventude. Israel, a gente foi provocado enquanto a gente estava atuando no Ministério Público justamente para criar políticas públicas. Lá no MP, o tempo que eu passei lá, eu percebi o quanto que o Estado está deficitário de políticas públicas eficientes para criar oportunidade, qualificar a mão de obra da nossa gente. E aí eu percebi que eu não queria atuar como fiscal da lei, eu queria atuar como um promotor de políticas públicas de futuro aqui para Mato Grosso do Sul. Bom, eu vejo aqui que tem um dos seus eslogans, é que usar a tecnologia. Como é que você pretende usar essa tecnologia com jovens, principalmente aqui na região da Costa Leste? A gente tem em Mato Grosso do Sul um déficit muito grande tecnológico. A gente está parado na década de 80 ainda. O mundo inteiro está falando de metaversos, realidade virtual, criptomoeda, mercado financeiro digital. E aqui em Mato Grosso do Sul parece que a gente ainda não tem esses fomentos. Nosso povo não está sendo ensinado a como fazer emprego ou ter emprego para os próximos anos. Isso me preocupa muito. E o jovem já está tentando se ver no futuro, nesse futuro. Isso faz com que, por exemplo, ele não consiga entender qual é a estratégia do Estado. Porque enquanto as nossas escolas ainda estão ensinando apenas com lousas de giz ou no maço, de canetão, o mundo inteiro está usando óculos de realidade virtual para você poder ter uma educação imersiva. E isso eu já estou falando há de 10 anos atrás para cá. Então, colocar, renovar a nossa Assembleia, colocar pessoas com cabeças de futuro, que queiram realmente colocar Mato Grosso do Sul no mapa. Porque você vê, o Brasil tem dificuldade de nos reconhecer como ainda sendo Mato Grosso do Sul. Muito porque, na minha visão, a gente talvez ainda seja Mato Grosso. Porque falta esse investimento de futuro, de construção de futuro. Nós não somos mais esse Estado da era da divisão. Nós já temos que começar a projetar a nossa gente. Quando a gente fala em geração de emprego aqui em Mato Grosso do Sul, o governo não está gerando emprego para o sul-mato-grossense. Está gerando emprego para o paulista que vem aqui trabalhar. Está gerando emprego para pessoas, outros brasileiros que vêm aqui trabalhar. São todos muito bem-vindos, porém, a gente precisa ter um olhar para a nossa gente desenvolver aqui, ter emprego e qualidade de vida.